E lá na boca do caixa, né? Você sabe a quantia? Sei. É 1.320, não é? Não. Quanto que é? 1.640. Ah, 1.640. Comprar aí o grande da pessoa passada. 320 pra trás. 320 pra trás, isso. Né, Caio? Muito bom. Mês passado também ficou lá, né? Ficou, né? Então tá certo isso aí? Tá certo, vovô. Tá marcando aí? Tá marcado. Marca aí, veja, então se tá certo. Tudo certo. Quanto que tem? 1.640. Tá certo? Certíssimo. Ah, então tá bom. Parabéns. Passou tudo direitinho. Tudo direitinho. Beleza? Beleza ou não tá beleza? Então, olha, você precisa pedir um pouco de dinheiro pra sua mãe? É. Pra ter nascer umas coisinhas que você quer comprar. Tá bom, ela traz pro senhor na hora que o senhor precisar. Ou ela compra. Ou ela compra pro senhor também. Eu também. Tá bom, vovô? Ó, você já tomou café? Eu já. O Marcelo já tomou café? Não. Toma café então, Marcelo. Então por que não, Marcelo? Ô, louco, Marcelo. Eu não compro nada aqui, tem medo de ficar envenenado. Ô, louco, vó. Você tá envenenando as coisas aí, vó? E ele tem ódio, não é eu e ele. Que? Desde ontem que eu tomei café. Que hora? É eu. Que hora? Então por que? Não pode estar fora? Obrigado.